Senhor, Tu me sondaste e me conheces bem Sabes meu assentar, meu levantar também De longe entendes tudo, o meu pensar no ar Cercas meu andar, meu deitar sem lutar Conheces todos os caminhos, na alma sempre estás E antes de falar, oh Senhor, Tu já sabes Na minha língua sem palavras, mas Tu conheces sim E no silêncio então, Tu decoa em mim Oh Senhor, Tu és luz na escuridão Guia do meu ser em toda direção Conheces todos os caminhos, na alma sempre estás E antes de falar, oh Senhor, Tu já sabes Oh Senhor, Tu és luz na escuridão Oh Senhor, Tu és luz na escuridão Guia do meu ser em toda direção Conheces todos os caminhos, na alma sempre estás E antes de falar, oh Senhor, Tu já sabes Ah, oh Senhor, Tu és luz na escuridão Obrigado.